Olá pessoal, esse vídeo é pra todo mundo que assim como eu amo doramas japoneses e quer falar sobre doramas japoneses. Bom, eu gosto muito de doramas japoneses, mas alguns doramas eu assisti e eu realmente fiquei com um pezinho atrás. E aí nesse vídeo eu trouxe três doramas e um filme e vou explicar por que eu acho que talvez esses doramas possam ser considerados problemáticos. Bom, então vamos lá. O primeiro dorama da lista que eu separei é Buzzer Beat. Buzzer Beat, talvez algumas pessoas se surpreendam com o fato dele estar nessa lista, mas eu vou explicar por que. Bom, Buzzer Beat é um dorama que conta a história de Naoki e Riko. O Naoki é um jogador profissional de basquete, mas que não está indo muito bem com seu time e tem algumas questões pessoais também. E a Riko é uma aspirante a violinista que estuda muito, treina muito pra que um dia possa se tornar profissional. E aí ela tem um emprego aí de meio período porque o foco dela é realmente praticar o violino. Os dois acabam se conhecendo, se apaixonando, mas o foco do dorama é realmente mostrar a batalha dos dois, né? A luta dos dois pra chegar aí nos seus objetivos. E por que eu acho esse dorama problemático? Eu confesso que eu gostei de assistir esse dorama. Mas, no final, quando a Riko está quase conseguindo o objetivo dela, depois de muita luta, a Riko é selecionada pra participar de um conservatório de música. Ela se muda e fica cerca de alguns meses nesse lugar. E aí ela conquista finalmente a oportunidade de se apresentar com um grupo importante. E uma semana dessa apresentação coincide com o final do campeonato do Naoki. E ela simplesmente abandona tudo e resolve ir atrás do Naoki. Quando eu assisti, eu achei bem esquisito. Porque o dorama inteiro é sobre a luta, sobre as batalhas deles, né? E aí, de repente, ela simplesmente abandona tudo e resolve ir atrás dele. E, inclusive, ela para no meio de um ensaio e o maestro vira pra ela e fala Ah, você gosta muito dessa pessoa que você tem que parar o que você tá fazendo pra ir atrás dele? Aí ela, sim, eu amo ele. Aí ele responde pra ela, ah, então se é por amor, tudo bem. E simplesmente ela sai e vai embora. Eu acho isso muito esquisito, mas eu acho que, de certa forma, é um reflexo da sociedade japonesa. Onde tudo bem, a mulher abri mão de tudo que ela conquistou até ali, por mais que ela tenha batalhado, pra, né, seguir a pessoa que ela ama. Mas eu acho que se fosse o contrário, isso jamais aconteceria. Então, realmente, eu tô problematizando esse dorama, mas eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Se vocês concordam comigo ou não. Bom, já no segundo dorama dessa lista, a história começa a se complicar um pouquinho mais. Eu vou colocar o título dele na tela, porque eu realmente tenho dificuldade pra pronunciar ele. Mas a tradução é alguma coisa mais ou menos como Eu tenho dificuldade pra ser amada por causa do meu irmão mais velho. E é basicamente isso. São dois irmãos e a irmã mais nova, ela nunca consegue entrar em um relacionamento. Inclusive, ela é bem pra frente. Ela que... Ela tá procurando o namorado o tempo todo e ela se declara pros meninos, mas nunca dá certo e elas sempre levam fora. E conforme vai passando, Ela descobre que, na verdade, o irmão dela que afugentou todos os caras que ela tava afim. E por isso que ela nunca conseguiu um namorado. Até que eu tava achando o dorama divertido, mas algumas cenas começaram a ficar um pouco esquisitas. Algumas cenas românticas entre os dois irmãos, Algumas cenas que tinham uma certa tensão sexual e eu comecei a achar isso um pouco esquisito. E aí, no final, depois que, assim, já tá bem explícito o que tá acontecendo ali, E os dois têm o sentimento mútuo, Ela descobre que, na verdade, ela é adotada. Então, apesar deles terem sido criados como irmãos desde muito pequenos, Ela é adotada e, então, eles pensam, Ah, tudo bem, a gente não é do mesmo sangue, Então, a gente pode ficar junto e eles resolvem ficar juntos. E eles assumem pros pais e os pais falam que tudo bem. Ok. Eles não eram realmente irmãos, mas eles foram criados como irmãos. E eu achei isso bem estranho, né? E até parece que, de certa forma, Você aceita que um irmão que seja adotado é menos irmão, Ou é menos filho de uma mãe, de um pai adotivo. Então, eu achei isso bem esquisito. Principalmente porque eles realmente foram criados como irmãos. Então, eu vejo que realmente não existe nenhuma diferença De eles serem ou não irmãos. Porque eles foram criados com essa proximidade tão grande Que é como se fossem. Na verdade, eles são. E eu achei esse dorama um pouco esquisito. Mas a gente sabe que existem vários doramas E, às vezes, até animes Que meio que sexualizam a relação entre irmãos. O que, pra mim, é bem esquisito. Bom, o terceiro dorama dessa lista É quando as coisas começam a ficar realmente complicadas. E esse dorama, em particular, eu não gostei de assistir. Foi bem incômodo. Mas eu simplesmente queria terminar E aí eu fui até o fim. Esse é um dorama da Netflix. E, atenção! Ele é para maiores de 18. O título dele em inglês é My husband won't fit. Que seria, mais ou menos, Meu marido não encaixa. E o título que eles colocaram em português é Nós temos um grande problema. Realmente, assistir esse dorama é um grande problema. Mas o que acontece? A personagem principal, ela é uma garota do interior Que se muda para poder fazer faculdade. E ela acaba morando em um apartamentozinho Onde ela conhece o outro protagonista. E eles começam a se relacionar, namorar e se casam. Só que o problema é Que desde o começo do relacionamento Eles se satisfazem De outras formas Mas eles não conseguem Fazer o ato propriamente dito. E isso no começo não é um problema Mas aos poucos, com o passar dos anos no casamento Principalmente o fato de eles não conseguirem ter filhos Isso se torna um problema. O mais esquisito, para mim É que, realmente, eu não acho que isso seja Biologicamente possível. Até porque Ele consegue se relacionar com outras pessoas E ela consegue se relacionar com outras pessoas. E é exatamente isso que acontece no dorama. Então ele começa a frequentar um prostíbulo E ela começa a usar um site da internet Para se encontrar com homens. Só que esse dorama Ele é extremamente deprimente. As cenas são sujas E você se sente Eu me senti mal assistindo. Ela começa a sair com uns caras super esquisitos. Tem cenas que ela está fazendo lá O ato E ela começa a chorar Ela se sente deprimida. E ela realmente não está nessa situação por prazer Ela simplesmente parece que está tentando aliviar a frustração De um relacionamento ruim que ela tem em casa Então ela começa a sair com vários caras super estranhos O mais normal Que parece até que pode ser um cara legal É um cara que ela se encontra algumas vezes Até que ele chama ela para fazer uma trilha E aí eles fazem uma trilha Chega lá no topo de uma montanha E simplesmente abaixa as calças Se satisfaz ali sozinha E depois começa a agir como se nada tivesse acontecido Então esse dorama Eu não sei Ele é bizarro em vários sentidos É difícil de assistir Enquanto mulher Eu acho que ele se torna mais difícil ainda E ele não chega a conclusão nenhuma E também não explica Por que que essa situação entre os dois acontece Simplesmente Eles não conseguem E aí no final eles aceitam que eles vão ter que lidar com isso E que o amor deles é mais importante do que ali o ato sexual Enfim Eu não sei o que vocês acharam Não sei se vocês assistiram Mas é realmente bem difícil de assistir E chegar até o final Saber que não tem explicação Ele simplesmente acaba E também parece que sem objetivo nenhum Bom E por fim O filme O filme se chama My Teacher Na realidade eu assisti esse filme Porque existem Dois atores japoneses Que são os meus preferidos Que é o Ikutatoma E o Nagasutomaya E na medida do possível Sempre procura acompanhar os trabalhos deles E esse é um filme do Ikutatoma É O Ikutatoma ele é um professor E uma aluna acaba se apaixonando por ele E ele realmente Não dá abertura pra essa aluna Mas em certo ponto Eles acabam se beijando E aí Ele é expulso da escola E tem toda essa situação Não fica tão claro Se ele realmente gosta dela Mas ele entra aí nessa dúvida Nesse dilema E no final Quando ela se forma Quem está lá esperando Ela Ele Então ele estava ali Ele só esperou Isso deixar de ser um crime Pra eles terem um relacionamento Tudo bem Eu entendo que No filme Não aconteceu Nada Abusivo Por parte dele Mas eu acho que Esse tipo de filme É realmente muito Muito, muito, muito problemático Porque de certa forma Exatamente o que um pedófilo quer ver É um filme que mostra que Não é tão errado Você se relacionar com alguém Que seja menor Um adulto Se relacionar com uma criança Um adulto Se relacionar com um jovem Porque na verdade Porque na verdade Eles podem se amar Eles podem ter um relacionamento E é mais ou menos isso Que o filme mostra Quando a realidade A gente sabe que Isso é inadmissível Isso é algo que não deve acontecer Pior ainda Sendo um professor E numa sociedade Como a japonesa Onde o uniforme da escola É um dos objetos Mais sexualizados da cultura Exemplos Eu acho que é bem complicado Esse tipo de filme Eu não conheço Tanto o Ikutatoma Na vida pessoal dele Então eu não posso dizer muito A respeito Mas eu sei que eu fiquei Bem decepcionada Com esse filme E esse filme realmente Fez sucesso E eu não vi muita gente Problematizando ele Na verdade eu não vi Realmente ninguém Problematizando ele Bom, esse vídeo Talvez seja um pouco polêmico Eu quero saber realmente O que vocês acharam Eu assisti todos esses doramas Com exceção do My Husband One Fit Que realmente Eu vi que as pessoas Não gostaram As poucas pessoas Que viram não gostaram Os outros São muito elogiados Inclusive Aqui no Brasil Pelas dorameiras Eu vi que A maioria Não olhou realmente Para esses doramas Como se fossem Algo problemático Eu vi muitos elogios E talvez Não tenha visto ninguém Com uma visão Como a minha Mas eu queria compartilhar O intuito não é Tentar cancelar Nenhum desses títulos Mas é realmente Poder conversar Sobre doramas Que é algo que eu gosto muito E compartilhar um pouco Da minha opinião E poder ouvir A opinião de outras pessoas Então é isso Valeu Até a próxima E até a próxima Obrigado.